Impecável. A carnetura, dinheiro não Moça preta do cruzo Beleza pura, federação Beleza pura, boca do rio Beleza pura, dinheiro não Quando essa preta começa a tratar do cabelo É de se olhar toda a trama da transa, transa do cabelo Conchas do mar, ela manda buscar pra plantar no cabelo Toda minúcia, toda delícia Não me amarra dinheiro não, mas elegância Não me amarra dinheiro não, mas a cultura é dinheiro A pele escura, dinheiro não A carnetura, dinheiro não Moço lindo do Badaúê Beleza pura, do Lê Aê Beleza pura, dinheiro yeah Beleza pura, dinheiro não Dentro daquele turbante do filho de Gandhi É o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante Manda botar a fina palha da peste que tudo se trança Todos os pus e luz Todos os ósseos Não me amarra dinheiro não, mas os mistérios E também se pode mentir com os pés, verdade? Também um jogador pode jogar com verdade ou com mentira Não me amarra dinheiro não Beleza pura, dinheiro não Beleza pura, dinheiro yeah Beleza pura, beleza pura Beleza pura, beleza pura Beleza pura Beleza pura Beleza pura